A CIDADE NO BRASIL 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 Vanguás, Vanguás, Vanguás O Verdão de Icorací Aprovado entre as melhores do Pará É só conferir A partir de agora Controle seu corpo se puder Pois seus braços e pernas vão mexer Mesmo sem querer Pois o de Depitura Balançando a galera Tira o pé do chão Vibrantes, empolgantes, só isso E assim Oh, perdão Pra ouvir mais alto DJ Pitora Chegou pra fazer a cena Mete tão garotinho DJ Pitora Vamos lá galera Quero ver todo mundo agora Chitando com DJ Manel Ribeiro e Paulo Campos E o house dos DJs do Pará É muito importante Reducir ambos os explosivos E os sibilantes Hey, 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 hey 3 anos de alegria e autoastral, é só se ligar, é só dançar, e deixa a emoção rolar, Fernanda e Guarapim, aqui, é o Vegas, é o Vegas, é o Vegas, é o Vegas, é o indicador do Pará, Ah, 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 são os melhores do Pará Ah, 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 são os melhores do Pará Ah, 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 são os melhores do Pará Itamaraty tem o gesto do comando E no mando som tem detônel DJ Rando No som bandeirante, o Anderson vai agitando Pique Rui no Fluminense e a galera balançando Pique e Paulinho, bota som no ideal E no som embala, neném agita geral No som escalada, DJ Wellington é legal Tem o super DJ Jose comandando o mundial Ah, 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 são os melhores do Pará 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 Tem o DJ Degão que agita no rubrão E no hiperson, o Guilherme Bettsson DJ Uelito Arrasa comandando o J-Swan E no som safira, quem comanda é o Jacob O DJ Pitora, do Vegas do Verdão DJ Gil e Fernando, do Nova Dimensão Pedrinho na Plumon, informa a população O DJ Sérgio Montinho agitando a multidão Aos que ficaram fora, eu quero me desculpar Aguarde o volume dos que com certeza vão estar Ah, 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 hey, esse DJ? Ah, 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 it's number one Ah, 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 são os melhores do Pará DJ João Santos agitado, poderoso O DJ Juninho comanda o pop-son No príncipe negro, o Edilson Bettsson Dinho arrepia comandando o tremedão E o DJ Monza, no super cruzeirão Lúcio e Carlinho, no Cidade o Maquinão Ah, 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 são os melhores do Pará Ah, 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 são os melhores do Pará Ah, 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 são os melhores do Pará Ah, 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 são os melhores do Pará Itabaraty tem o gesto do comando E no bando som, quem detona é o DJ Rando No som, bandeirante, banderson vai agitando Kiko e Rui no Fluminense e a galera balançando BK e Paulinho, bota som no ideal E no som e fala, neném agita geral No som escalada, DJ Wellington é legal Tem o super DJ Jose comandando o mundial Ah, 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 são os melhores do Pará Ah, 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 são os melhores do Pará Ah, 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 são os melhores do Pará Ah, 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 são os melhores do Pará Tem o DJ Degão, que agita no rubrão E no hipersom, o Guilherme Bettsson DJ Wellington arrasa, comandando o J-Swan E no som, Safira, quem comanda é o Jacob O DJ Pitora, no Vegas, no perdão DJ Gil e Fernando, do Nova Dimensão Pedrinho na plomô, informa a população O DJ Sérgio Montinho, agitando a multidão Aos que ficaram fora, eu quero me desculpar Aguarde o volume dos que com certeza vão estar Bom, alô galera charmosa de Icuaraci Aqui fala Vladimir Costa Eu também estou na sintonia perfeita Da agitação badaladíssima do Vegas O som da atualidade, o som de qualidade E que detona os grandes sucessos Pra você dançar, pra você curtir, pra você agitar A aparelhagem quer hoje sucesso e orgulho do seu público O preferido da galera Vegas, o verdão Vegas 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 É o Vegas! 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 É o Vegas!